Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tempo e falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder E preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Vim nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Esfarçando as evidências Que eu viver fingindo Se não posso enganar meu coração Eu sei que eu te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Te quero mais que tudo Sinto do teu beijo Trago a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim Mas a verdade é que sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder Preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Esfarçando as evidências Que eu viver fingindo Se não posso enganar meu coração Eu sei que eu te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Te quero mais que tudo Sinto do teu beijo Trago a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Não faço, me defendo de você